Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal de Honor Noxivill Hoje com mais um unboxing de um super gabinete gaming Galera, esse aí é minha nova aquisição É em cima disso que eu vou montar o meu computador gaming E é isso aí galera Chegou ontem pelo Mercado Livre, comprei aqui no Brasil mesmo, tá? Comprei lá da Bahia Vou deixar na descrição desse vídeo o link do vendedor Quem quiser dar um salve e comprar algum produto dele De ótima qualidade galera Então é isso aí, super confiável Então é isso aí, vamos abrir o gabinete aqui pra vocês Pra vocês dão uma olhada que máquina que é Vamos lá então A caixa, bem grande A caixinha tá um pouquinho zoada, mas normal é assim mesmo Era a última peça que ele tinha lá, né? Desse gabinete Aqui algumas instruções, né? Então é isso aí Aqui É a parte da frente do gabinete Tá voltada pra cima Então vamos tirar ele da caixa Vamos precisar de alguma ajuda aqui Sorte Já abri ele, tá? Já deslacrei, já arranquei os plastiquinhos Não aguentei de De curiosidade pra ver Vamos tirar aqui O que eu achei interessante é que ele tem uns pés bem altos, ó Ficar alto do chão, né? Isso é muito bom pra não Ficar encostado no chão, na poeira, na terra Então é isso aí Essa aqui é a parte de frente do gabinete Tá? Aqui vão dois coolers Não sei se dá dano pra ver bem legal Deixa eu dar uma olhadinha Virar assim aqui mais perto Vamos ver Não vai tá dano legal pra ver, né, galera? Infelizmente Vamos ver se eu consigo melhorar um pouquinho Com a câmera aqui, ó Vamos fazer uma Uma virada Não vai dar Infelizmente Mas depois eu posto foto aí Na imagem desse vídeo vai ter Aqui ele abre, ó Pra colocar O que é? Caramba Ah, tá aqui ao contrário Pra colocar leitores de DVD CD e DVD Aqui é a parte de cima Dois controladores de cooler, né? Um de cima e um da frente Uma porta USB 3.0 Uma 2.0 Microfone, fone de ouvido E mais um USB 2.0 Liga e desliga Reseta E aqui tem uma entrada pra SSD Pode plugar direto aqui Então é isso aí Lado esquerdo ele é transparente Tem acrílico, né? Pra gente poder Visualizar as peças Lá dentro Bem legal isso também Tava louco pra pegar um Um gabinete assim E também comprei Quatro coolers já De LED vermelho Pra gente instalar Vamos abrir aqui Pra vocês verem Que lá por dentro É show também, cara Sensacional Opa Transparente, ó Bem legal Plugs rápidos, né? O parafusinho Ele já tá com Uma pecinha Um suportezinho, ó Pra poder Você abrir rapidinho Ele, né? Não precisa de chave de fenda Descarte a chave de fenda Por dentro Ele é todo vermelho Aqui estão todos os fios Necessários pra ligar Onde a placa-mãe é fixada É vermelho também Muito bonito As portas aqui, né? De HD Bem legal Todas vermelhas Já vem um cooler incluso Tá? E eu fiz aquisição De quatro coolers Vou abrir o saquinho Pra vocês verem Quatro coolers De LED Vermelho Show de bola mesmo, galera Olha que legal Quando gira Isso aqui tá o LED Desligado, hein? Então vai ficar Dois em cima E dois na frente Sensacional Isso aqui também ficou muito barato Vinte e cinco reais Cada cooler desse, tá? O mesmo vendedor Também tem a venda Então é isso aí, galera É um gabinete bem legal Tô muito satisfeito Com a aquisição dele, né? Não vejo a hora De montá-lo Essa semana Provavelmente Já chega As peças do computador E a gente faz Uma montagem junto, aí Combinado? Vou tentar Dar uma levantadinha Na câmera Aqui pra vocês Vê a parte de cima Clarinho, né? Então é isso aí Vamos levantar ele aqui também Olha aí que legal É um gabinete turbo São quatro fãs aí Extras pra resfriar Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Aqui estão os outros Fullers, né? Comprei quatro Espero que vocês tenham gostado Desse unboxing E se você curtiu Deixa aquele like Beleza? Tamo junto Valeu Até o próximo vídeo Obrigado